Nesse exato momento eu tô aqui do lado do meu querido Cícero Leão, do lado do Ajax, né? Eles vão falar pra gente sobre um pedal solidário que vai acontecer aqui no município de Breves. Cícero, conta pra gente como é que vai ser, como é que o povo faz pra participar e quando é que vai ser? Primeiramente, né? Bom dia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. E vai ser dia 1º de maio, tá? No feriado, pedal solidário, em tratamento contra o câncer da minha esposa. Aí, resolvemos fazer esse pedal solidário para as pessoas que gostam de pedalar. Será dia 1º, sairemos aqui da frente da loja do Manel Luna Bike, aqui na Lourenço Borges. Terá para os participantes um café da manhã. No final do percurso, vamos fazer um sorteio de vários prêmios pra quem se inscrever. Temos mais de 20 prêmios pra sortear para as pessoas. Como é que o nosso povo faz pra participar desse pedal solidário que vai acontecendo dia 1º? Basta procurar eu, o Ajax e a amiga Gil da Bike. Tem um número pra contato no zap aí pra galera mandar um oi no zap, já tem muito mais informações e mais detalhes? Sim, pode mandar pelo zap 9245 0502. E, Cícero, fala pra gente também um pouco aqui sobre o Pixi Solidário, que é em prol da sua esposa, a nossa querida irmã, a dona Socorro. Fala aí sobre o Pixi Solidário. Como é que a galera faz pra ajudar nesse Pixi Solidário? O Pixi Solidário funciona assim, né? Tá o Fly com o número do Pixi dela. É aquelas pessoas que não podem pedalar, que não tem como participar de nenhuma dessas brincadeiras ou eventos que a gente faz promovendo. Poxa, Cícero, não dá pra me padalar, não dá pra me participar, não dá pra fazer isso. Mas eu quero te ajudar. Tá aqui, o Pixi Solidário. Você contribui com a quantia que você quiser. Já está nos ajudando. Tá, fala pra gente aí qual é a chave Pixi pra galera ajudar, pra quem tá nos assistindo agora. É, a chave Pixi é socorrob93.gmail.com Show de bola. Rapaz, tem uma camisa bonita aqui. Essa camisa é do passeio do dia 1º, né? Mostra aqui pra gente, já que essa camisa é a camisa. Essa camisa é a camisa do passeio. Quem for no passeio vai estar com uma camisa dessa aí, uma camisa padrão, né? Sim, sim. Essa camisa aqui, Rodrigo, é do nosso evento que a gente fez agora, né? É do Xtreme, né? É do Xtreme, né? É do Xtreme, né? Tem uma parte solidária também que a gente faz após o evento, né? E dessa vez a gente tá com um evento aí, né? Solidário pra esposa do Cícero. E como ele explicou aí, essa camisa aqui, ela representa, né? O nosso evento. E então, dia 1º de maio, nós estamos com esse pedal solidário. A gente vai deixar, Rodrigo, essas duas camisas aqui pra você soltar no seu programa aí, né? O Xtreme, ele é um evento de moto e de bike, né? Agora a gente incluiu mais o futebol feminino, né? Então, a gente, todo ano a gente faz esse evento no mês de março. Toda a equipe do Xtreme tá empenhada em ajudar a soporro, né? Nessa luta aí, né? Sim, sim. A gente, quando a gente se junta pra gente fazer algo que é pra ajudar a população, pra ajudar a parte social, a gente se junta, a galera do motocross, do esporte radical, né? E os companheiros, empresários, nossos amigos também estão com a gente. Então, dessa vez a gente tá fazendo um pedal solidário em prol da Socorro, né? Da esposa do Cícero. E é isso aí, o Xtreme é isso, é um esporte radical, mas também a gente tem essa parte social, Rodrigo. E agradecendo também a vocês, né? A TV Marajó aí, com certeza, né? Que tem uma divulgação muito grande. E a gente sempre o apoio de vocês e vocês sempre dando esse apoio pra gente. Então, galera, vamos participar de 1º de maio, né? Como o Cícero explicou aí, a saída é lá da frente da loja do Manel, né? De bike, esse pedal solidário. Vamos ajudar essa nossa amiga aí que precisa, né? E é isso aí, a Xtreme tá por aí. A gente faz esporte radical, mas também faz a parte social.